BANDIGO Tava na putaria e disse que tava dormindo Foi mentindo, mas eu fiz o que acredito Eu tenho fome Eu tenho bicho Eu tenho fome Bandido Tava na putaria e disse que tava dormindo Foi mentindo, mas eu fiz o que acredito Eu tenho fome Eu tenho bicho Ah, eu tenho um pouco Ah, eu tenho um pouco Chau! Eu quero em casa Pensa bem com você O só de palavras que você ouve Vai deixar de entender A risa que eu usei Vem pra você, você Eu tava na cachorrada, cê tá muito emocionada dizendo que recuo eu Partido, tava na putaria, disse que tava dormindo Foi mentindo, mas é o vídeo que eu perdi Eu tenho falta, eu tenho que falar Eu tenho falta, eu tenho que falar